O esporte é destaque na TV Rionet. Copa Cebolão 2015 de Futsal, taça e cotrate. Vou de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta, pra comemorar a bola maior. Entre a camisa e o coração, brindo lá no fundo então. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passar, é um goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. The wave, the flash, the wave, the flash. Go! 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 E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar. E quando ela passar, é um goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. E quando ela passar, ela passar, é um golem, que vemmade. Go! Go! Vou de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar É de letra, de cabeça, bicicleta, pra comemorar A bola vai rolar, entre a camisa e o coração Grito lá do fundo, então, é campeão, é campeão E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Now wave your flag, now wave your flag E quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar E quando ela passar, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar Ora, now wave your flag, now wave your flag Go!